Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Mariana Meneghini do canal Trocando Ideias e hoje eu vim trocar uma ideia com você que quer fazer aí um petisquinho para comer, de repente vai receber uma visita e não sabe o que servir e não tem nada de muito especial para fazer alguma coisa muito elaborada, então eu vou dar uma dica de como você pode fazer um patê tanto com sardinha ou como atum. A forma de fazer é a mesma e eu vou explicar para você já fazendo, tá bom? O que você vai precisar? De um pouquinho de maionese e uma latinha de atum. Essa latinha de atum que eu tenho é aquele atum em pedaços, no óleo, pode ser também aquele que é no vinagre, também é no limão, no limão também é gostoso, dá para você fazer aí. Como nosso canal tem o objetivo de falar dicas rápidas, simples, fáceis para você fazer, então é esse que é o meu objetivo, é fazer um negocinho rapidão, prático e que você vai fazer sem sujar muita coisa e show de bola, tá? Se você quiser uma dica de um canal que tem bastante receitas mais elaboradas, receita de panetone, de pudim, de bolo, de bicho de pé, enfim, um monte de dica bacana de pratos mais elaborados, eu convido você para se inscrever lá no canal da Sandrinha na Cozinha. Sandrinha na Cozinha, ela é culinarista lá da, acho que é TV Gospel, Rede Gospel, e ela faz cada dica super bacana, ela também é aqui da minha cidade de Piracicaba, né? Então eu convido você para entrar lá e dar uma olhada no Sandrinha na Cozinha, você vai gostar, tá? Beijo, Sandrinha! Olha, Sandrinha, aqui é rapidão, hein? Pratos mais elaborados é com você aí, tá? E um beijo para você e vamos combinar aí de fazer um dueto aí, gravar um vídeo legal, nós duas aí fazendo um prato bacana. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o atum, vai abrir um pouquinho a pontinha para tirar o óleo, né? Eu jogo fora o óleo e eu gosto em pedaços porque ele é mais fácil até para desfiar, né? Então tá aqui, você vai... Ai que cheiro gostoso! E você pode fazer com sardinha, viu? Só que a sardinha, ela vem com aquela espinha no meio, né? Então eu tiro o que eu não gosto, tá? E o atum ele já... Olha que cheiro gostoso! Pena que ainda a internet não tem a opção de você sentir o aroma das coisas, né? Mas aqui tá... Tá uma delícia! O que que eu faço? Eu dou uma desfiadinha nele com o próprio garfo, ele dá uma espalhadinha, né? Aí gente, eu não servia para apresentar programa igual a Ana Maria, viu? Porque eu fico salivando, ó! Tô salivando só com o cheiro aqui da... do atum. O que você vai fazer? Você vai pegar aí duas colheres de maionese, tá? Maionese aí de sua preferência, duas colheres generosas de maionese. E, simples, meu irmão, só misturar. Consegue ver daí? Espero que sim. Ó! Duas colheres é o suficiente, ele já vai deixar na textura, na homogeneidade, falei certo? Já para ficar no jeito aí de você consumir. Eu gosto de deixar ele um pouquinho na geladeira, depois que eu faço, para ele dar uma geladinha. Eu, particularmente, gosto dele mais gelado. Se você gosta em temperatura ambiente, não tem problema, ele já tá pronto. Aí você deve estar pensando, nossa, Mariana, mas eu não tenho nada para servir para minha visita. Ó, que bonito que ficou! Ó! É... Ah, mas eu não tenho nada especial para servir para minha visita. Ele fica bom. Até separei aqui, ó. Torrada, fica gostoso. Bolacha dessas, água e sal, fica uma delícia também, viu? Você pode fazer. Ou se, de repente, você tá aí e você não tem nada mesmo para servir, de repente, só um pãozinho. Sabe o pão de forma? Corta ele em quatro, ó. Fica bonitinho e dá um... Ai, vou comer o pão de forma. E ele fica super gostoso. E aí é só você servir, coloca daí numa vasilhinha bonitinha, né? Eu já fiz nesse aqui, porque daí eu já coloco a tampa e já guardo na geladeira, tá? Então fica aí a minha dica. Bom, hein? Hum! Faz aí. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Gente, curte, comenta, compartilha. Dá uma força aí no canal para mim, tá? Se inscreve no canal. Encaminha esse vídeo para quem você acha que vai... Vai gostar dessa dica, tá? Convida aí seu amigo para fazer para você. Marca seu amigo aí. Fala para ele, ô, faz aí para nós. Manda para ele o vídeo, tá? Muito obrigada. Um super beijo para você e até mais. Fui!